Vai, como é que é? 3, 2... Você tá tirando minha foto, pô. Liga aí, pô. 3, 2... 4, 4... 50, 34. Não dá pra porra. Eu ligo pra massa só se você cantar uma música pra mim. Qual música? Qualquer música. Vai, tá gravando, hein? Amiga, eu vim aqui pra te falar. Falar da minha vida pra você. Eu sei que você vai me ajudar. Eu quero um ombro amigo pra chorar. Amiga, estou na mão de uma mulher. Você sabe como é essa história de paixão. Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir. Um amigo de verdade não encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Amigo, eu também tô indo mais. Lá pra vitória. Parece uma coisa, um baço astral. O mesmo que acontece com você. Também estou vivendo por viver. E aí, a mão, a mão, a mão, a mão. Amigo, eu procuro uma saída. Através da despedida. Vim aqui pra te ouvir. Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir. Um amigo de verdade não encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Lavando carro. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. E o salário que eu te pago, hein? Zero do real. Zero do real. Zero do real. Você lava carro, mas não é de graça não. Não é bom. Seu velho gaga. Para de xingar, pô. Seu velho gaga, nojento. Manda mensagem aí, manda mensagem pra... A mensagem minha vai pra Márcia. Tiguê. Que mora no canto do meu coração. E todos os amigos ao redor. Manda mensagem pra tia Raquel. Raquel, eu te amo, sua genza. Agora manda pra tia Jurema. Jurema, só uma grela. Manda pro Tênis. Tênis. Seu boi véi. Leandra. Leandra, eu mandei pra Leandra. Você mandou pra Jurema. Leandra, você mora no canto do meu coração, minha filha. Vai pra Larissa e Raissa. Larissa e Raissa, vocês são meu anjo. O João Lucas. João Lucas, meu netinho. Você é lindo. Ha, 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 ha. Bota aí pra ver o que tu fala. Calma aí, tá falando mais, bô. Não, eu já falei tudo. Seu figo está ferido, já abalou seu coração. A cachaça já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, porque bebe tanto assim. Bebe um copo, deixa o outro para mim. Bebendo dessa pinga, eu te ajudarei. Se não secar o litro, eu secarei. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu.